Os melhores lançamentos de funk o tempo inteiro Segura que é o Ferribeiro Esse é o novo aquecimento Pra novinha que aguenta Pra novinha que aguenta Que aguenta Que aguenta Senta, senta Tem câmera lenta Seita, seita E comer a lenta Seita, seita E comer a lenta Seita, seita E comer a lenta E comer a lenta E comer a lenta Seita, seita E comer a lenta Seita, seita E comer a lenta Caralho, Didileu, cada produção não vem no seu pente Cê é louco, hein, cuzão E aí Esse é o novo aquecimento Esse é o novo aquecimento Esse é o novo aquecimento Pra novinha que aguenta Pra novinha que aguenta Que aguenta Que aguenta Seita, seita É como era lenta 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 É comer a leita É comer a leita Seita, seita É comer a leita Seita, seita É comer a leita Caralho, Didileu, cada produção não vem no seu pente Cê é louco, hein, cuzão